Vamos direto para Brasília porque a Pfizer vai antecipar a entrega de vacinas no Brasil. Márcia Paravise. O governo federal fechou um acordo com a Pfizer para antecipar a entrega de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até junho. A quantidade total de imunizantes a ser entregues pela empresa ainda no primeiro semestre deve ser de 14 milhões de doses da vacina. De acordo com o ministro da economia Paulo Guedes e com assessores do ministro da saúde Eduardo Pazuello. Ainda de acordo com o ministério da saúde a questão contratual com a Pfizer foi resolvida durante a reunião nesta segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente mundial do laboratório. Guedes voltou a defender que a vacinação em massa é a solução para enfrentar a crise econômica do país. Paulo Guedes também afirmou que os valores do auxílio emergencial deverão ser de R$ 175 a R$ 375. O valor médio deverá ser de R$ 250, de acordo com o ministro vai depender da composição familiar. A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a PEC emergencial que vai viabilizar o envio da medida provisória pelo governo federal ao Congresso autorizando o retorno do benefício. A Câmara dos Deputados devem ser de R$ 15. Obrigado.